Olá, uma vez mais amigos. Queremos desejar-vos hoje um abençoado sábado. Queremos entrar diretamente na mensagem. E antes de continuarmos, gostaria de partilhar convosco uma situação que se encontra no livro O Grande Conflito, que na internet tenho como na página 607. E começa assim. Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus, calcada a pés, Satanás entrará em ação. Em azul está escrito, o clero empregará esforços quase sobre humanos. O clero, que é o Papa de Roma, empregará esforços quase sobre humanos para excluir a luz, receosos de que ilumine os seus rebanhos. E outra vez a vermelho, a Igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra, unir-se-ão romanistas e protestantes. Então, o Papa de Roma, ele empregará esforços sobre humanos para extinguir a luz. Isso foi no passado. Mas hoje eles farão o mesmo. Então, vamos ver o que aconteceu no Papa, que falou para uma audiência esta semana. O Papa ataca gigantes tecnológicos por explorarem discurso de ódio, aliciamento e notícias falsas. Então, diz-nos aqui, o Papa Francisco apelou às grandes tecnologias para restringir o discurso de ódio às notícias falsas. Um discurso que ele teve no sábado. E então, o Papa, nós estamos a ver, ele atacar as grandes empresas tecnológicas, por eles ainda estarem a deixar, a explorarem o discurso de ódio, o aliciamento e notícias falsas. Ele aqui continua a... Leia, então, continua a ler a notícia. O Papa diz, em nome de Deus, peço aos gigantes da tecnologia que parem de explorar a fraqueza humana, a vulnerabilidade das pessoas em nome dos lucros, sem se preocuparem com o quê? Com a disseminação do discurso de ódio, aliciamento, notícias falsas, teorias de conspiração e manipulação política. Lembrou-se daquilo que acabamos de ler no Grande Conflito. O clero, o Papa, ele fez isto no passado. E então, esta notícia do Papa bloqueia notícias falsas. O Papa implora às empresas de comunicação social em nome de Deus. E diz-nos aqui, ele colocou o seu olhar nos meios de comunicação, social em geral, declarando... E notem as palavras que ele usa, em nome de Deus. Em nome de Deus, peço aos meios de comunicação social que parem com a lógica de pós-verdade, desinformação, difamação, calúnia e atração insalubre para sujar e escandalizar. Então, o Papa, como diz aqui nas notícias, ele está a implorar às grandes empresas de tecnologia, implorar que eles acabem com esta espalhar das notícias falsas, para fechar, para acabar com as notícias, segundo ele, notícias falsas. E, claro, terminem, fechem e acabem com os pregadores falsos. E, vamos ler o que aqui diz depois, que é, terminem, acabem com aqueles que estão a falar mal dele. No fim das notícias, ele diz que o apelo para o fim das notícias falsas chega cerca de um mês depois de ter dito a 53 padres jesuítas que os críticos dos meios de comunicação católicos estão a fazer o quê? O trabalho do diabo, por não terem nenhuma hesitação em transmitir ataques ao seu pontificado de oito anos. E ele, é a dizer, houve uma reunião com 53 padres jesuítas para que eles comecem a fazer alguma coisa, porque os meios de comunicação católicos estão a fazer o trabalho do diabo, porque estão a ir contra, estão a atacar o pontificado dele, do Papa. Então, fechem-os. Então, fechem-os. Então, fechem-os. Fechem-os, termina com os falsos pregadores. Fechem-os, acabem com aqueles que estão a pregar, como é que se diz, a expor o falso profeta, o anticristo, o Papa. Fechem-os, acabem com aqueles que estão a falar da agenda do Papa, com o que está a acontecer, o decreto dominical. Tudo o que eles usarem, Instagram, Twitter, YouTube, seja o que ele for, fechem essas contas. O Papa está a implorar com essas grandes companhias de tecnologia para fecharem esses canais. Fechem-os, acabem com a conta, o grande conflito. Todos aqueles que estão a colocar citações e a expor o que está a acontecer, este grande conflito, entre bem e mal, seja no Twitter, no Facebook, Instagram, no YouTube, todas essas contas fechem. Tudo o que fala sobre o Papa, que vai contra o que ele faz ou diz, acabem com isso, fechem. Isto acabou de sair. Isto é o Papa a falar antes a uma conferência de 53 padres jesuítas e depois também numa conferência. E ele está a pedir às grandes empresas tecnológicas que retomem aquele acordo que fizeram com ele para conseguirem fechar todos estes discursos de ódio e falsas notícias, como eles chamam. Então o que é que nós podemos esperar? Mais censura? Mais... 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 Como é que se diz? Sem... Sem... Não... Pronto, que vão ter... Vão começar a ver o que se escreve e o que se diz cada vez mais e eliminar aquilo que não lhes interessa. Tudo bem? Então, meus amigos, mas Deus vai deixar a sua luz brilhar. Mas Deus vai fazer brilhar a sua luz. Next one. E aqui está a mensagem no vídeo do, eu não digo a palavra que lá está, do Padre, Papa Francisco, por ocasião de uma reunião. O Papa pregou isto, disse isto no passado e está em repetir a sua mensagem. Então foi numa reunião, na quarta reunião dos movimentos populares, em que ele, uma vez ele disse, em nome de Deus, peço aos meios de comunicação social que parem com a lógica da pós-verdade, desinformação, difamação... Imagine a palavra que ele usa aqui, da pós-verdade, desinformação, difamação, calúnia e a atração insalubre para sujar e escandalizar. Então aqueles que estão desinformados em relação à Igreja Católica, que difamam a Igreja Católica, caluniam, acabem com essas, terminem com esses pregadores, com esses canais. E o que é que eles querem que façam? Contribuam para a fraternidade humana e a empatia com aqueles que são mais profundamente prejudicados. E continua, ele peço aos gigantes da tecnologia que parem de explorar a fraqueza humana e a vulnerabilidade das pessoas em nome dos lucros, sem se preocuparem com a disseminação do discurso de ódio, aliciamento, notícias falsas, teorias de conspiração e manipulação política. Aqui está usando as mesmas palavras, teorias de conspiração, fechem essas contas. Ok? E este é o trabalho dos jesuítas, acabar com a reforma protestante. E seguir o romanismo. E para dar claro o poder mundial do domínio romano. Ok? So, my friends, this is how the message went forward in the past. From Martin Luther and the reformers. E nós podemos ver isto que isto não é só de agora, não é só a hora que está a acontecer, mas no passado também. A mensagem de Luther, ela foi à vente. E, como diz esta notícia, como é que Luther se tornou viral naquele tempo? Cinco séculos antes do Facebook e da primavera árabe, as redes sociais ajudaram a promover a reforma. E como é que foram essas redes sociais? Através da impressora, de imprimirem os livros. Ok, so he printed material and distributed everywhere. Ele imprimiu o material, e isso era o Facebook de então, e o Instagram, e todos eles imprimiram e foi distribuído aos seus escritos. E o Vaticano sabe disso. That's why they are working on the social media. E é por isso que estão a trabalhar na média social. Cinco séculos antes do Facebook e da primavera árabe, os meios de comunicação social ajudaram a realizar a reforma. A mensagem dos protestantes espalha-se de forma viral através das redes sociais, que aconteceu naquele tempo. A combinação, o que está a vermelho agora, a combinação de melhor tecnologia editorial e redes sociais, é um catalisador para a mudança social onde os esforços anteriores tinham falhado. Então, de boca em boca, tentou-se dar uma mensagem e fez-se. No entanto, usando meios sociais, torna-se algo muito mais rápido e eficaz. E o Papa, a Igreja Católica, o Papa sabe disso. E agora aqui uma interessante notícia que saiu há alguns anos, dois, três anos, mas que é bem presente para agora. Apesar de ser esmagadoramente luterana, a Finlândia abriu o seu coração ao catolicismo. E aqui diz-nos que o Papa era visto antes como um anticristo e os jesuítas eram vistos com grande desconfiança devido ao seu papel na reforma católica, que eles queriam reformar o catolicismo. No entanto, diz-nos que hoje em dia os pastores luteranos finlandeses referem-se rotineiramente à Igreja Católica, de uma maneira normal agora de falar, eles referem-se à Igreja Católica como Igreja Mãe. E no fim, diz-nos que embora os finlandeses tenham por vezes chamado ao seu país o mais luterano do mundo, também o consideram, e com razão, como um modelo de ecumenismo. Então, nós vemos o que também lemos antes na citação protestantismo e o catolicismo a darem as suas mãos. E o Papa? Então, para que isso aconteça, o Papa agora ataca os trolls da internet. E diz-nos aqui que o Papa, que é um amigo do Twitter, o pontífice é um amigo do Twitter e ele encontrou-se com o chefe da Apple, Tim Cook. E o Papa Francisco disse que a tecnologia digital e a internet podiam ajudar a aproximar as pessoas, mas também que tinham o potencial de criar feridas profundas. as redes sociais podem facilitar a relação e promover o bem da sociedade, mas também podem levar a uma maior polarização e divisão entre indivíduos e grupos. O mundo digital é praça pública. Ali pode-se discutir tudo pros e cons e ele não gosta da parte que é contra. E aqui é onde o Papa, onde ele se encontrou com todos os grandes gigantes de tecnologia no passado, alguns meses atrás. e no princípio também no meio do seu pontificado, o Papa Francisco ele encontrou-se com os gigantes das redes sociais como Zuckerberg e aqui também com Eric Schmidt do Google. e aqui é interessante porque neste foi uma reportagem de vídeo onde se ouviu a dizer o Schmidt, o Schmidt a dizer quero trabalhar consigo para fazer estas considerações, levar à venda e vamos fazer com que isto aconteça. E por isso, como isto já foi nomeado do seu pontífice, ele agora chamou a atenção a estas grandes empresas para fazer aquilo que eles disseram que iriam fazer. Porque é que o Vaticano está numa conferência tecnológica? Aqui diz-nos que o Bishop Tides, que tem entre muitas responsabilidades a gerência das contas pessoas do meio de comunicação social do Papa, bem como considerar, uma das responsabilidades dele também é considerar formas como a Igreja Católica pode estender a sua influência na nossa vida digital. Eles não podiam ser mais claros naquilo que eles estão a tentar fazer. O que eles querem fazer é realmente ter o controle da mídia social. E aqui está o que o Papa disse no princípio do seu pontífice, o que ele disse dos pequenos grupos e dos pregadores falsos. E ele diz-nos aqueles que o difamam. Claro que ele não vai dizer somente ele, mas que espalham difamação para muitas outras coisas. As pessoas rígidas estão doentes, diz-nos ele aqui. Vocês depois podem ler as notícias. O Papa Francisco adverte contra falsos pregadores nas redes sociais e diz que a ideologia rígida entristece o Espírito Santo. E uma vez mais, isto foi muito no começo do seu pontífice, do seu pontificado, que ele diz que ele ataca, perdão, católicos fundamentalistas que acreditam na verdade absoluta. Então, nem católicos nem ninguém podem acreditar na verdade absoluta que se encontra na palavra de Deus. A Europa precisa de líderes que sigam em frente. Por exemplo, todas as religiões têm grupos fundamentalistas. E ele no fim diz-nos, ele diz que também, todas elas nós também as temos. E diz-nos no fim que estes são pequenos grupos religiosos no meio que distorceram e adoeceram a sua religião. E como resultado lutam, fazem guerra ou provocam divisões nas comunidades, o que é uma forma de guerra. Mas estes são os grupos fundamentalistas que temos em todas as religiões. Há sempre um quê? Um pequeno grupo. Da sua própria boca, do Papa. Ele diz que em todas as religiões há um tipo, como dizem em inglês, um bolso, um pequeno grupo fundamentalistas. Aqueles que acreditam na verdade presente e na verdade absoluta. E são estes que o Papa está a apelar às grandes empresas tecnológicas para que as fechem, que terminem com elas. O Papa não está preocupado com nenhuma denominação. O Papa não está preocupado com nenhuma denominação. Com qualquer uma outra. Com luteranos, seja com quais for. Ele não se preocupa com nenhuma delas porque todas estão sob o seu comando. O Papa diz que o Papa é o fundamentalista dentro dessas denominação. Porque o que ele está preocupado, o que ele aqui disse, é com aquele pequeno grupo. O grupo. E vocês podem ver nas notícias, incluindo nesta e nas que estavam antes, que aquele pequeno grupo, aqueles fundamentalistas, é com esse pequeno grupo que ele está preocupado com aqueles que acreditam na verdade absoluta. E vocês sabem que a verdade é que a sua igreja está em comunismo com o Papa, com a igreja católica. E é por isso que vocês estão a empurrar para esta agenda de inoculação. Porque estão a seguir a agenda do Papa. Porque estão a seguir a agenda do Papa. Então, eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabem que no livro da Apocalipse está escrito as sete colinas. e como o Papado está sentado sobre as colinas. Agora, eu quero compartilhar com vocês uma outra ideia. Quero compartilhar convosco uma outra ideia. Que vem até mesmo do Vaticano. Que vem do Vaticano. E nós estamos vendo como, na realidade, eles estão levando tudo, essas sete montanhas que eles chamaram aqui. E na verdade, na realidade, nós podemos ver que é verdade, como é que eles estão a ter o controle destas sete montanhas, as sete colinas que eles nomearam. Então, vejamos estas sete montanhas, as sete colinas que aqui estão. São as sete colinas da cultura, as sete montanhas da cultura. Usando estas sete montanhas, como é que eles mudarão o mundo. E isto é pela boca de cristãos, que está aqui. Então, o Papa, e não somente o Papa, mas como aqui diz outros movimentos, o cristão, usarão, e sabem que se juntarão, usarão as sete colinas para controlar o mundo. Então, vejamos quais são. Negócios. Não está ele a usar os negócios, as grandes empresas, as companhias tecnológicas? Não está ele a usar os homens de dinheiro, Bill Gates e todos os outros, os homens de dinheiro, não está ele a usá-los? Então, não nos dizem que Apocalipse 18 que os tornarão ricos com a abundância do Papa? Então vejamos, um negócio, governo, não está ele a usar o governo, não vimos nós o que aconteceu em 2015 nos Estados Unidos e noutros países, como é que ele tem tido reuniões e encontros em países árabes, em países protestantes, em países ateus. Não está a usar ele. E não vai então ele agora estar na COP26, controlá-los. Os meios de comunicação social. É o que nós estamos a focar hoje, não está ele a usar os meios sociais e a tentar controlá-los. As artes e entretenimento. Não está ele a usar entretenimento e educação. E as artes, claro que sim. Já falámos, pronto, educação, família e religião. Não está o Papa a usar a família. Não diz o Papa que deveríamos guardar o domingo porque o domingo é dia para a família. E religião. E religião. Não está ele aqui, vejam a notícia, está à vossa frente. Não está o Papa a usar todas estas sete colinas da cultura. Negócios, governo, meios de comunicação social, artes e entretenimento, educação, família e religião. E aqui diz que nesta forma de cristianismo gotejante, eles acreditam, os cristãos, que se os cristãos se elevarem ao topo de todas as sete colinas ou montanhas, a sociedade será completamente, eles próprios estão a dizer, completamente o quê? Transformada. E um dos líderes que entrevistamos, resumiu desta forma. O objetivo deste novo movimento é transformar unidades sociais como cidades, grupos étnicos, nações, em vez de indivíduos. Se os cristãos penetrassem cada montanha ou colina e subissem ao topo de todas as sete montanhas, a sociedade teria moral bíblica, as pessoas viveriam em harmonia, haveria paz e não guerra, não haveria pobreza. Ok, meus amigos. Deixem-me partilhar convosco alguns textos bíblicos. Porque, amigos, a mão está a escrever na parede. Não estamos longe do decreto dominical. E está na hora de trabalhar. Eles irão fechar-nos. Eles tentarão silenciar-nos. Eles farão tudo o que estiver ao seu alcance para não destruir a nós e a, quando estamos a dizer a nós, não são nós aqui, mas a todos aqueles que estão a pregar a verdade, a verdade absoluta que se encontra na Bíblia. Então, uma vez mais referindo-se a nós, quando estamos a falar a nós, é àqueles, como eu estava a explicar e também, e pondo nas palavras que eles usaram, usando as palavras que eles usaram, aquele bolso, aquele pequeno grupo que eles chamam de fundamentalistas que acreditam na verdade absoluta. Então, não tenham medo de avançar. E acreditem que Jesus vos protegerá. Estes últimos dias, os dias em que estamos a viver, vão ser difíceis. A obra, o trabalho que nós não fizemos em tempos de paz e segurança, vai ser difícil de o fazer em não. Porque esta é a última, aquela última reta. E o Papa está a trabalhar com muita rapidez. O que é que eles fizeram no passado? Eles acabaram com Martinho Lutero, está no grande conflito. E está na história, eles queimaram os seus livros. Ok. Não, eu não. Lê-la, lê-la. Vamos só, deixem-me só ler aqui uma citação que se encontra no grande conflito, na página 142, como disse na internet o livro que tem lá, no site da Ellen White. Diz, os meus inimigos queimando, foram capazes de queimar os meus livros, de prejudicar a causa, aqui está, de queimar os meus livros, de prejudicar a causa da verdade no espírito do povo comum. E por esse motivo consumo os seus livros em retribuição. Aqui tenho estado apenas a brincar com o Papa. Iniciei esta obra no nome de Deus. E ela se concluirá sem mim e pelo seu poder. Aqui vemos mais, aqui vemos então que eles queimaram, eles fecharam a rede social de Martinho Lutero ao queimar os seus livros. Oh, quanta dor me causou, posto que eu tivesse as Escrituras a meu lado, o justificar a mim mesmo que eu ousaria assumir a atitude contra o Papa e tê-lo na conta de anticristo. Não foi uma coisa, não foi algo fácil para ele e acredito que para muitos. Aqui é o pequeno grupo dentro da Igreja Católica. Isto é a Igreja Católica no passado e nós vimos que o Papa também tem uma controvérsia com, dentro da sua Igreja, do seu povo, aqueles que acreditam na verdade absoluta. Então nós sabemos que é mesmo ali há aqueles que acreditam na palavra de Deus. E que um dia farão, que Martinho Lutero, ele fez assumir, ousar assumir a atitude contra o Papa. E continua, aqui diz, só quantas vezes não fiz a mim mesmo com amargura a pergunta que era tão frequente nos lábios dos adeptos do Papa. Só tu és sábio? Poderão todos os mais estar errados? Como será, se afinal de contas és tu que te achas errado e estás envolver em teu erro tantas almas? Que então serão eternamente condenadas? Era assim que eu lutava comigo mesmo e com Satanás. Até que Cristo, por sua própria e infalível palavra, me fortaleceu o coração contra estas dúvidas. Apesar de terem fechado as suas redes sociais e dele ter tido dúvidas, será que sou? No entanto, Cristo, o que fez com ele também fará com cada um de nós, com a sua infalível palavra, nos fortalecerá o coração contra as dúvidas que teremos. E gostaria então de ler umas passagens que estão na Bíblia. Salmos 68, 11. O Senhor deu a palavra. Grande foi a companhia daqueles que a publicaram, que a espalharam, que a espalharam nas redes sociais. Isaías 52, 7. Como são lindos sobre os montes os pés daquele que traz boas novas, que anuncia a paz, que publica a paz, que traz boas novas do bem, que anuncia, publica a salvação, que diz a Sião, teu Deus, reina. E Marcos 13, 10. E o Evangelho deve ser primeiramente pregado ou publicado entre todas as nações. Nós temos de fazer esta obra rápido, apesar daquilo que o Papa e os seus emissários estão a fazer. Nós temos de nos preparar para tempos difíceis que estão diante de nós. Como está escrito, nunca... Não se ouviu aquilo que está para vir, nunca se ouviu. E eu já fiz esta comparação. Como é que isso seria possível se na Idade Média foi tão horrível a perseguição, a Inquisição, mas foi num espaço de 1260 anos que isso durou. Agora temos um pouco... O tempo é muito mais curto. Aquilo vai ser condensado. Aquilo que aconteceu na Idade Média vai acontecer, mas num espaço muito mais curto. E não vai ser pior. No entanto, o que diz-nos, como aconteceu com Lutero, Jesus, Ele próprio, vai fortalecer o nosso coração. Ele vai. E Ele vai nos dar a certeza que Ele está connosco. E Deus terá como os nossos pés, como lindos, ao anunciar a verdade de que Deus reina. E Jesus está prestes a voltar. Que o Senhor nos proteja a todos. E nós podemos ter certeza que as Suas mãos estão sobre os atalaias. Não temos de ter medo de ninguém. Vamos avançar. Avencemos. O Senhor te abençoe, se você estiver no Brasil, Portugal, Angola, Cape Foro, onde você estiver, o Senhor te abençoe, na Europa, nos Estados Unidos, onde você estiver. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Na Europa, na África, na América, na Ásia, onde quer, na América, na América do Sul ou do Norte. Não vou dizer os países porque, por uma nova contradição, mas, onde quer que vocês estejam pelo mundo fora. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o vosso rosto sobre vós. Nós temos de orar uns pelos outros, pelos fundamentalistas, por aqueles que estamos doentes, como o Papa disse. Está, aqueles que acreditam na verdade absoluta de Deus, da Palavra de Deus, estamos doentes. Então, temos de orar uns pelos outros. E é bom que Ele diga isso, porque o que é que Jesus disse? Eu não vim para aqueles que estão bem, eu vim para aqueles que estão doentes. E que seja assim, continuemos nessa doença que o Senhor está connosco. Que Deus vos abençoe.